Foi a 68ª sessão do Parlamento do Mercosul, também conhecido como ParlaSul, criado em 2006 para representar os interesses dos cidadãos dos países membros do bloco. O senador Teumário Mota, do PROS, disse torcer para que a Venezuela se recupere rapidamente da crise econômica, que também atinge o estado dele, Roraima, que está na fronteira com o país vizinho. Com a acolhida que o Brasil faz dos venezuelanos no estado de Roraima, um país não cabe dentro de um estado. Então está faltando políticas públicas, saúde, educação, segurança, moradia, geração de renda e emprego, não só para o povo de Roraima, mas também principalmente para os venezuelanos que ali estão sendo acolhidos. E o meu estado, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, depende profundamente de uma relação comercial com a Venezuela, que é, por exemplo, a energia que abastecia o meu estado vinha da Venezuela. E com essa crise, essa energia foi suspensa. E hoje Roraima vive no apagão e com a energia mais cara do mundo. Já o senador Humberto Costa, do PT, criticou as redes organizadas de notícias falsas, as chamadas fake news. Primeiro, a rede social divulgou o cancelamento de um milhão e meio de contas que eram para divulgação de notícias falsas e ataques a pessoas, a artistas, a políticos, a partidos e que foram canceladas. Eu falei um milhão e meio de contas. No Brasil, essas redes de falsidades, de mentiras, continuam funcionando para cercar o Congresso Nacional, para cercar o Supremo Tribunal Federal e para continuar a derrubar reputações, seja de políticos, de pessoas da área das artes, de instituições, como ocorre no Brasil. Durante a reunião, os representantes do Parla Sul também discutiram a crise social no Equador, causada, entre outras razões, pelo aumento do preço dos combustíveis.